Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishers, e primeiramente, gente, feliz ano novo, feliz 2022 pra todo mundo. Obrigado por vocês terem me acompanhado aí durante todo o ano de 2021, foi muito incrível estar com vocês. E agora, nesse ano de 2022, pretendo trazer muitos vídeos legais, muitos livros incríveis, então, nesse vídeo aqui, eu vou falar pra vocês as minhas melhores leituras do ano de 2021. Não foram os melhores livros lançados em 2021, mas os melhores livros que eu li em 2021. Alguns foram lançados em 2021, mas outros não. A lista é bem grande, então vamos começar logo, mas antes da gente começar, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e também lá na Twitch, onde eu faço lives diariamente. As lives na Twitch são muito legais, então não deixem de acompanhar por lá, porque a gente sempre lê juntos, tem uma interação mais pessoal, uma interação real por lá. E né, gente, ano novo, metas novas, se você for comprar alguma coisa na Amazon, tudo a ver o assunto, né? Compre pelo meu link, que tá sempre ali embaixo na descrição do vídeo, tá sempre no meu link trio, enfim. Todas as minhas redes sociais, o meu link da Amazon tá lá, você comprando pelo meu link da Amazon, você me ajuda muito, porque eu ganho comissão. Outra forma também é você conhecer e apoiar meu projeto no Catarse, que é um projeto de financiamento coletivo, onde você pode me ajudar mensalmente com valores simbólicos ali. Isso faz toda a diferença pra mim, porque me ajuda a pagar contas, me ajuda a comprar livros aqui pra trazer pra vocês pro canal também. Então, se vocês puderem me ajudar apoiando esse projeto do Catarse, vocês ainda ganham alguns benefícios, né? Tem leitura conjunta todo mês, o pessoal recebe os vídeos aqui do canal antecipados também. Enfim, não deixem de ir lá, conferir o projeto do Catarse, com todo amor, todo carinho, né? Deste ano novo que chegou, e ajudar aqui Edu Luck Fischels a continuar produzindo conteúdo na internet. Bora então falar dessa pilhona aqui de livros. Eu falei pilhona de livros, mas também tem livros em e-book que foram favoritos. Um deles foi A Metamorfose, do Franz Kafka. Foi meu primeiro contato com o autor. E, gente, esse é um livro que todo mundo fala muito que ele é difícil de ler e tudo mais. E eu fui ler ele sem pretensão nenhuma, não sabia se eu ia gostar ou não, só peguei no Kingdom Unlimited ali e fui ler. Eu li nessa edição da capa roxa. E é uma história onde o personagem, né? O protagonista, ele acorda um dia e ele se transformou num inseto. Não diz exatamente que inseto que é. E esse livro é literalmente uma viagem ali sobre isso. E as consequências que ele ter se transformado no inseto trazem na vida dele. Porque a família dele dependia dele pra ajudar ali na renda da casa, né? A família dele contava com ele e agora ele não consegue mais trabalhar, não consegue sair dali. E a vergonha que a família sente, o nojo que a família sente, o asco por ele ser um inseto ali. E, ao mesmo tempo, o sentimento que eles tinham por ele, né? De como, né, ser parte da família, ser o filho ali, ser o irmão. E essa coisa de cuidarem dele naquele ambiente e de, ao mesmo tempo, sentirem esse nojo, esse afastamento, assim. Então, é uma situação, assim, muito doida. E a forma como o autor trabalha isso é muito, muito legal. Eu gostei demais de como ele traz essas coisas familiares, né? Dentro de uma fantasia e um realismo mágico, uma coisa tão doida. E, assim, eu achei que a escrita dele fosse ser difícil, mas eu não achei. Eu achei bem tranquilo de ler, bem leve. É uma noveleta ali, né? Porque o livro tem menos de 100 páginas, se eu não me engano. Então, é realmente muito rapidinho de ler. E, assim, se você tem vontade, sabe? Pega esse livro, vai ler, aproveita o Kingdom Unlimited. Inclusive, tava rolando promoção do Kingdom Unlimited de 6 meses por R$9,99. Acredito que já acabou. Mas, se você quiser assinar o Kingdom Unlimited do preço normal lá, R$19,90 por mês, pode ensinar pelo meu link, que tá ali embaixo na descrição, porque me ajuda muito. Enfim, gente, eu gostei demais desse livro. Eu gostei demais dessa história. Eu achei que eu pude refletir bastante com as coisas que o autor trouxe. E eu pude pensar muito sobre aquilo ali, que eu acho que é o que ele realmente queria, né? Trazer essa reflexão sobre a questão de família, sobre até onde vai o amor um pelos outros e tal. Eu achei muito bonito, muito bonito. Eu só não posso falar muito mais nada da história, porque seria spoiler, né? Já que é um livro tão curtinho. Vamos direto agora falar da minha autora favorita, gente? Vamos falar de Holly Black? Holly Black, dona da minha vida. Holly Black, maravilhosa. Eu reli, no comecinho do ano, em janeiro do ano passado, As Crônicas de Spider-Rick, que é, pra mim, o supra-sumo da Holly Black. Gente, isso aqui, pra mim, é o melhor que a gente tem de Holly Black. Inclusive, a editora Galera Record finalmente conseguiu comprar os direitos pra relançar isso aqui, Porque foi lançado há muitos anos atrás pela editora Roku. E eles vão relançar no box, gente. Vai ser, assim, já vai vir direto cinco livros no box. E eu tô ansiosíssimo pra isso, ansiosíssimo, porque eu sei que muita gente sempre quis ler Spider-Rick. O pessoal conhece muito o filme, né? Passava na sessão da tarde e tal. Mas acontece que muita gente acabou não conseguindo ler, porque esses livros nunca mais foram reimpressos pela Roku, né? Então ficou aí meio perdido. E agora vocês vão poder ler esses livros, vocês vão poder conhecer aí o melhor de Holly Black. Pra mim, realmente, é o melhor. Aqui também tem a participação do Tony de Terliz, que é quem fez as ilustrações, as ilustrações maravilhosas que a gente tem aqui. E esse box aqui, fui eu que fiz, tá? A Roku não lançou em box. É um box que eu fiz com papelão, vocês podem ver aqui, ó. Aqui dentro é papelão, tipo uma caixa de sapato, eu imprimi fazendo box lá de fora. Gente, eu sou muito, muito, muito apaixonado por essa história. Ela conta a história de uma família, né? A mãe e os três filhos, a Mallory, que é a mais velha, e o Jared e o Simon, que são gêmeos um pouquinho mais novos. Que se mudam pra uma mansão vitoriana. E essa mansão tá meio decadente, assim, meio que caindo aos pedaços e tal. E eles começam a ouvir alguns barulhos na parede. Daí eles encontram daqueles elevadorzinhos que levam comida pros outros andares, sabe? Eles acabam descobrindo um cômodo secreto lá, onde tem um guia, que é o guia do Arthur Spiderwick. Que é um parente deles, se eu não me engano, é tio-avô deles. E eles descobrem que existem criaturas mágicas habitando o nosso mundo, né? Habitando ali aquele lugar. Eles querem porque querem encontrar esse guia de campo, né? Esse guia onde o Arthur Spiderwick catalogou todas as criaturas mágicas. Porque esse guia tem poder, né? Quem tem ele nas mãos tem poder porque vai conhecer bem as criaturas mágicas. E tem um ogro, né? Que é o vilão da história, que ele tá em busca de encontrar esse livro, né? De encontrar esse livro pra ele poder controlar melhor os seres fantásticos ali e tal. E, gente, a fantasia que a autora traz é maravilhosa demais, gente. As mitologias são incríveis. Tem uma pedra da visão aqui, que eles podem olhar por dentro dessa pedra. Que é uma pedra com furinho, igual tem coraline, sabe? E eles conseguem ver as criaturas mágicas. Ou então eles conseguem ver depois de serem cuspidos. De levar aí um cuspe nos olhos por um trasgo, né? Porque o cuspe de trasgo... Acho que é de trasgo. Se eu não me engano, é troll. Acho que é trasgo. Eles conseguem ver aí os seres encantados, né? E tem gnomos, trolls, duendes, elfos. Gente, sério. É maravilhoso demais. É uma fantasia completa. Que mescla aí entre o urbano, né? Porque eles vão pro colégio também e tal. E, gente, é muito legal. Cada descoberta que eles têm em cada livro. Cada coisa de fantasia. Quando eles vão pra uma parte onde tem mais anões. Quando eles vão pra uma outra parte lá. Onde tem também os elfos e o reino lá dos elfos. Gente, sério. É uma aventura muito, muito legal. O filme, ele compreende os cinco livros. Só que os livros, eles são um pouquinho mais pesados. Eles têm uma pitadinha de creep, assim. Que pra mim, é a assinatura principal da Holly Black. Que eu mais gosto na escrita dela. E o filme, ele teve o final um pouquinho mais infantilizado e tal. Aqui tem mortes. Inclusive, as crianças matam em umas criaturas mágicas, sabe? É um negócio muito doido. Gente, é uma aventura muito boa. Sério. Quando relançarem esse box, eu vou panfletar pra todo mundo poder ler. Pra todo mundo ler essa história. Porque é maravilhosa demais. Ela é infantil, né? Infanto-juvenil ali. Inclusive, essa história é tão boa. Que ela é usada em escolas lá fora. Em escolas nos Estados Unidos. Pra as crianças aprenderem, né? Gostarem de ler e tal. Tem até uns conteúdos extras relacionados a Spider-Rick. Umas atividades pra usarem nessas escolas e tal. Que ficam lá no site oficial da Holly. Que é blackholly.com, se eu não me engano. Sério, gente. Eu amo demais Spider-Rick. Isso aqui, pra mim, é maravilhoso. É ouro. Gente, se a minha casa pegasse fogo. A primeira coisa que eu ia salvar é o meu box de Spider-Rick. Sério. Pra vocês verem o quanto eu amo isso aqui. E já que estamos aqui falando de Holly Black, né? Vamos continuar falando de Holly Black, então. Porque eu li mais dois livros dela. Um deles foi Como o Rei de Elfheim Aprendeu a Odiar Histórias. Ele é como se fosse o livro 3.5 da trilogia O Povo do Ar. Que é aquela trilogia do Príncipe Cruel e tal. E nesse livro aqui, que é capa dura, lindíssimo. Com uma arte maravilhosa, cheio de ilustrações, gente. Sério, cheio, 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 cheio de ilustrações. Ele traz contos que falam um pouco da infância do Rei de Elfheim, né? Que é o Cardan, né? O Cardan que a gente conhece na trilogia. E fala aqui um pouco do passado dele. Coisas que aconteceram durante toda a vida dele. A gente tem uma história aqui que ela é contada algumas vezes. E cada vez ela é contada um pouco diferente. Por conta de acontecimentos que a gente tem no livro. E também tem alguns contos aqui que se passam depois de Rainha do Nada. Que é o último livro da trilogia. Então é muito legal porque a gente tem um pouco mais, né? A gente tem um extra desse universo. A autora voltou para o universo dela. Trabalhou, expandiu mais aquilo dali. Então a gente tem como se fossem umas cenas pós-créditos, assim. Então isso é muito, muito massa. E a gente conhecer um pouco mais do Cardan, do passado dele. É muito, muito incrível. Porque a gente consegue entrar mais dentro da mente do personagem. Do coração dele, sabe? Saber o que ele está pensando. Por que ele tinha certos tipos de atitude. Claro que algumas, assim, não dá para passar pano. Foram atitudes horríveis que ele teve na trilogia do Povo do Ar. Mas é que a gente entende de onde que veio e tal. A gente pode julgar com mais propriedade aqui. E é um livro que por ele ser de contos e tal. Ele não tem, assim, romance. Mas, gente, sério. Vale muito a pena. Vale muito a pena pelas ilustrações lindas. As histórias aqui são muito legais. É incrível a gente saber essas histórias. Que é como se fossem tipo os contos de fadas dele, sabe? Conhecer as histórias dos elfos lá. As histórias de todo esse povo fiérico, né? Desse povo das fadas. E eu simplesmente amei, gente. Sério. Não tinha como eu não colocar ele nos favoritos do ano. Ah, e esse livro, eu li ele antecipadamente, né? A Record me mandou ele antes. Para eu conferir se estava tudo certinho na tradução, né? Para eu fazer uma leitura sensível. Para ver se estava tudo ok. Se tinha alguma coisa a ser alterada e tal. Então foi o trabalho que eu fiz com eles e amei. Ah, e outro trabalho que eu fiz com eles, né? E amei também, né? Por eu ser fã da Holly, né? Por ela ser minha autora favorita. Eles têm me convidado para trabalhar nos livros dela. Eu reli o Tites, né? Ele foi lançado pela editora Roco nessa capa medonha. Nessa edição horrenda aqui. Com folhas brancas e tal. Há muito tempo atrás. Mas a Record agora, além de lançar Spider-Ric, né? De relançar Spider-Ric. Vai relançar também essa trilogia aqui. Que antes tinha o nome de fadas ousadas e modernas. E agora vai ter o nome de um conto de fadas moderno. E vai ser relançado nessa capa maravilhosa aqui. Nessa capa lindíssima. Que eu amo muito. E gente, reler com uma nova tradução. Me fez ter uma experiência totalmente diferente. A gente tem uma protagonista aqui. Uma menina que é a Kay. Desde criança, ela tem três amigos que são do povo das fadas. Só que ela achava que esses amigos eram fruto da imaginação dela e tal. E ela sai da casa da avó dela. Que foi onde ela cresceu junto com a mãe dela e com a avó dela. Quando ela iniciou a adolescência dela. E a mãe dela faz parte de uma banda de rock. E a mãe dela é meio errada, assim, sabe? A mãe dela faz umas coisas... Umas escolhas erradas na vida. Toda doidona, sabe? Fuma, bebe demais, sabe? Bem doidona, assim. Super punk, crazy rock and roll. E aí, por conta de determinadas situações, ela volta pra essa cidade onde ela cresceu. E ela revê esse povo das fadas. E ela acaba salvando um homem fada, né? Um cavaleiro ali. E as fadas tem muito negócio de esconder o próprio nome, sabe? E ela acaba descobrindo o nome de um cavaleiro fada. E assim, ele é obrigado a servir ela. Porque ela sabe o nome dele completo. E ali a gente adentra a corte, né? E a gente já tem, gente, desde esse livro aqui. Que foi o primeiro livro da Holly. O primeiro livro que ela escreveu foi Types. Então, ele é um livro mais antigo da autora. Não é um livro novo, né? E assim, já tinha menção a Elfheim aqui. Pra vocês terem noção como a autora já tinha planejado criar, expandir esse universo maravilhoso dela. E a corte que aparece aqui é uma das cortes menores. Não é uma corte grande como a corte de Elfheim. É uma corte pequena que é a corte dos cupins. E essa história, apesar de ser no reino das fadas, ela é completamente urbana, assim. É uma série muito, muito urbana. É uma fantasia urbana. Estilo os livros da Cassandra Clare. Então, quem gosta ali do universo do Shadowhunters, com certeza vai gostar dessa história. E ela tem um plus, assim, porque é mais puxado pro adolescente, né? Os livros da Cassandra Clare, pelo menos os primeiros ali, da série Os Instrumentos Mortais. Agora, aqui na trilogia Contos de Fadas Modernos, gente, em Types, é muito mais puxado pro adulto, sabe? Essa coisa mais suja ali dos seres humanos, do pessoal fazer coisas erradas. Ter, assim, umas atitudes estranhas, umas atitudes um pouco questionáveis, sabe? Não terem, assim, uma moral lá muito boa. Não serem tão éticos, sabe? Então, a gente questiona os personagens em vários momentos, eles fazem certas coisas erradas. Então, isso torna eles muito mais reais pra gente. E é isso que eu gosto na Holic, ela traz essa coisa mais suja. E ela traz também, desde aqui do primeiro livro dela, essa coisinha mais creepy. Que é o que eu mais amo na escrita dela, né? Como eu falei pra vocês anteriormente. E a história aqui é muito legal. Tem morte, tem sofrimento, tem batalhas, tem sangue, sabe? É bem sangrento, assim. É muito, muito bom. A trilogia do Povo do Ar, ela é um pouco mais puxada pro YA do que essa série aqui, na minha opinião. Depois, gente, não tinha como eu favoritar. Heartstopper 1 e 2. Eu amei demais isso daqui. São quadrinhos LGBTQIA+, onde a gente tem um protagonista gay e o outro, ele tá descobrindo a sexualidade dele. Então, ele traz aí um protagonismo bissexual também. Ele traz essa representatividade que a gente não vê tanto, assim, nos livros. As artes desses quadrinhos, gente, são maravilhosas também. Espero que não tenha nada aqui que vá cair. Mas são artes muito, muito, muito lindas. Eu gosto demais. Elas transmitem uma emoção tanto na própria arte em si, quanto nas cores aqui. É uma série de livros que ela é muito gostosinha de ler, sabe? Ela te traz uma sensação de conforto. Ela traz uma sensação de romance, de amor. Aquele tipo de romance que você fica pensando, nossa, quero muito viver isso, sabe? Quero muito ter esse romance fofinho na minha vida. Esse cuidado de um pelo outro, naqueles pequenos detalhes, sabe? De se conhecer aos poucos. E os dois protagonistas aqui, eles são bem diferentes um do outro. Um já passou por coisas bem complicadas, por coisas bem tristes na vida. O outro é um cara super popular e tal, na escola. E mesmo assim, eles conseguem se entender, conversando ali, dialogando. Tem os momentos fofos, os momentos de brincadeira, mas os momentos sérios também. Então, é uma história, assim, que a gente consegue realmente se apegar muito aos personagens. Os personagens secundários que aparecem aqui, principalmente no segundo livro, eles são bem legais também. Eles acrescentam bastante a história. Dando conselhos ali para os personagens, né? Dando força para eles ali, quando eles precisam. Então, é uma história que eu me emocionei bastante. Eu não vejo hora de lançar o terceiro e o quarto aqui no Brasil. Quero muito ler também. O primeiro foi uma releitura, porque eu já tinha lido ele em inglês. Ele, eu achei facinho, assim, ler em inglês. Foi uma das minhas primeiras leituras em inglês, então foi uma experiência bem legal. E reler em português foi maravilhoso também. A tradução tá linda, tá impecável. São edições de capa dura, né? São... Ai, gente, sério, é maravilhoso isso daqui. Eu amei demais e recomendo demais para vocês. Favorito aí também, gente, gótico mexicano. Com certeza foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2021. Ele foi uma leitura do meu projeto do Catarse, né? Teve um mês que a gente leu juntos esse livro, discutiu sobre ele. E foi muito, muito legal a experiência. Aqui a gente tem a história da Noemi, se eu não me engano. Ela vai visitar a prima dela, que se casou recentemente e começou a ter uns comportamentos estranhos. Então ela vai pra uma casa lá, pra uma mansão, onde ela vai ver o que a prima dela tá fazendo, o que tá acontecendo lá. E nessa mansão as pessoas são muito estranhas. Tem umas atitudes bem esquisitas, que a gente fica um pouco preocupado, dá um pouco de medo. Ele é um livro que é pra ser um terror, mas é um terror bem levinho. Eu não senti medo em nenhum momento. E olha que eu não tô acostumado a ler livros de terror. E o desenvolvimento da história eu achei muito legal. A autora consegue trazer um mistério bem massa. Só achei que ela demorou um pouquinho pra desenvolver certas coisinhas. Mas tem umas partes aqui, gente, que são até meio gore, assim, sabe? Umas coisas que meio... Mas eu gostei muito da história, gostei muito do rumo dela. A ambientação é maravilhosa. A autora traz aspectos latinos muito legais também. É uma autora latina, né? A Silvia Moreno Garcia. E a personagem aqui, gente, pra mim foi o melhor da história. Porque essa história se passa ali na década de 50, se eu não me engano. E a protagonista, ela é completamente forte. É uma protagonista que ela vai atrás dos objetivos dela. Ela engana em alguns momentos. Ela manipula em alguns momentos. Ela usa de todos os artifícios dela. Já que ela é diminuída naquela sociedade, naquela época, por ela ser uma mulher. Então ela utiliza o que acham que é uma fraqueza dela como força pra ela conseguir ir atrás dos objetivos dela. Toda a busca dela pra descobrir o que tá acontecendo naquele lugar. Pra saber o que tá acontecendo com a sua prima. É muito massa. Ver o amor dela pela prima. Ver a forma como ela reage a tudo que tá acontecendo ali. É muito legal. Porque ela é sempre uma personagem muito impressionante até o final do livro. Eu desconfiei de algumas coisas. Outras coisas eu errei. Algumas eu acertei o que tava acontecendo. Foi uma experiência muito, muito massa. E ele é um livro único também, gente. Então eu recomendo demais. Ah, e tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro. Então vão lá assistir depois que finalizar esse vídeo. Tá ali em cima nos cards. E sim, gente. Temos mais um livro clássico aí. favoritado entre os melhores de 2021. Que foi Jane Eyre. Jane Eyre é um romance de formação da Charlotte Bronte. E eu sempre quis ler esse livro. Pathy, Patricia Lima falava muito bem dele. A Tiff também. Tiffany Baezo, minha amiga, falava muito bem também. E eu sempre quis ler. E eu fui ler. E, gente, eu me apaixonei. Me apaixonei pela escrita da autora. Me apaixonei pela ambientação gótica que ele tem. Por todo o romance. Eu achei maravilhoso. Ele acompanha a vida da Jane Eyre desde que ela é criança. Até ela se tornar uma mulher adulta. E todas as aventuras que ela vive ali. O primeiro local onde ela trabalha. Depois o outro local onde ela vai. Que é uma mansão incrível lá. Onde ela conhece um cara super diferente. Ela cuida de uma criança. E ela vive aventuras muito loucas lá. Esse livro tem partes super engraçadas. Tem umas partes que são um pouco, assim, assustadoras. Devo dizer. Então ele parece ter uma parte de terror, assim. E traz aquela ambientação gótica, como eu falei. Então em alguns momentos ele é mais introspectivo. Em alguns momentos são aquela reflexão da personagem. Por exemplo, olhando pra uma vela, assim, sabe? Pensando coisas e tal. Então você vai ali na vibe da personagem. Tem os momentos de ação também. De muita corrida. Muita coisa acontecendo. Que é muito massa. Gente, sério. Eu me apaixonei demais por esse livro. Se você ainda não deu uma chance pra Jane Eyre. Deu uma chance. Não é um livro clássico. Livro único. Vale muito a pena. Eu amei demais. É um dos melhores livros que eu li na minha vida. Sério. Entrou aí, sei lá, pro top 10 da vida. Outro favoritado. Agora um nacional. Que, gente. Amei demais. Foi Maremoto. Do Edu Leite. Edu Leite, além de ser escritor, ele também é booktweeter. Ele faz lives lá na Twitch. É Eduardo Leite V. Vão lá conhecer ele na Twitch. Que ele é maravilhoso. E esse livro aqui foi o primeiro romance dele. E eu amei. Amei muito, muito, muito. Ele se passa durante o período da pandemia. O período de isolamento. Então aqui a gente acompanha todo o processo do protagonista. Em relação à pandemia. A aceitação dele da pandemia. Mudança dele de casa, né? De apartamento ali. As coisas que ele vive. Surtos que acontecem. Um romancezinho também. Tem representatividade LGBTQIA+. Aqui também. Ele contém alguns gatilhos ali. Principalmente em relação à pandemia. Em relação a mortos e tal. Então fique de olho se você for ler. É um livro super fininho. É um livro super rápido de ler. E a escrita do Edu, gente, é maravilhosa. O Edu, ele é formado em jornalismo. Então assim. O menino tem uma escrita impecável. E eu não posso falar muito desse livro. Porque ele é um romance diferente, né? Um romance, não romance romântico. Mas o formato romance, né? Ele é diferente aqui. Ele não tem, assim, muitos diálogos. É mais a gente dentro da cabeça do personagem. Entendendo junto com ele tudo aquilo que ele tá sentindo. E aquilo que ele tá passando durante todos esses momentos da pandemia. E é muito louco ver como tem tantas coisas que a gente passou na pandemia. Que a gente sentiu. E que a gente nem se deu conta. Mas que aqui o personagem falando sobre isso. A gente pensa. Nossa, também aconteceu isso comigo. Também me senti desse jeito. Então a gente consegue se colocar no lugar do personagem. Consegue criar empatia por ele. Consegue sentir o que ele tá sentindo. E sério, gente. Demais, demais, demais. Edu Leite, maravilhoso. Esse livro tá disponível em físico. E também tá disponível em e-book na Amazon através do Kingdom Unlimited. Em 2021 eu li também uma trilogia que eu queria ler há muito tempo. Que é a trilogia Hex Hall. Que é da mesma autora de Como Sobreviver à Realeza. Gente, sim. Ninguém sabe que essa trilogia aqui era dessa autora. Eu fiquei chocado quando eu descobri. E aqui a gente tem prodígios. Que basicamente são pessoas que têm poderes. E vão pra uma escola chamada Eckhart Hall. Também conhecida, né? Apelidada de Hex Hall. E nessa escola os personagens têm muitas aventuras. Assim como um Harry Potter, sabe? E é um livro YA. É um livro muito gostoso de ler. A escrita da autora é muito legal. É uma escrita muito gostosinha. Muito rapidinha. Então é uma trilogia que você lê super rápido. Se eu não me engano, o primeiro e o segundo livro estão disponíveis no Kingdom Unlimited. E aqui a gente tem bruxas, demônios, lobisomens, metamorfos. A gente tem várias criaturas mágicas. E coisas acontecendo ali dentro desse universo deles. Porque eles têm uma espécie de conselho. Eles têm as próprias leis deles. Então é muito trabalhado isso. Em cada livro a gente vai tendo mais descobertas. E o meu favorito foi o primeiro. Eu achei ele muito bom. O segundo também gostei bastante. Só o terceiro que eu achei que a autora inventou um pouquinho demais. Algumas coisinhas. E ela não finalizou muito bem a trilogia. Mas é uma trilogia que eu ainda acho que vale muito a pena ler. E eu gosto muito da protagonista aqui. Eu acho ela uma protagonista muito legal. A gente tem também representatividade LGBTQIA+. Onde a melhor amiga dela é uma menina lésbica. Que é uma vampira. Gente, a vampira é maravilhosa. Ela é muito legal. E a gente tem as mitologias pequenininhas que a autora coloca aqui. Ela traz uma mitologia grande. De onde que vieram esses metamorfos, né? De onde que vieram os vampiros, os lobisomens. Isso tudo é explicado de uma forma bem legal. No estilo Cassandra Clare, assim, sabe? Onde todas as lendas são verdadeiras. E a forma como eles vão pra esse reformatório lá também é muito legal. Como eles criam amizades. Como eles criam inimizades. Ah, esqueci de falar que também tem fadas aqui. E as fadas, gente, algumas são insuportáveis, assim. A gente só quer socar elas. Temos romance aqui também. Temos mistério. Gente, sério. É um prato cheio. Aquele típico livro YA, cheio de fantasia. Super gostoso de ler. E super rapidinho também. Recomendo muito. Eu favoritei também, se você cruzou comigo nos corredores do colégio, você provavelmente está neste livro. Que foi o primeiro livro da Amy Custod, da Emily Elizabeth, maravilhosa, minha amiga incrível. Esse é um livro de poemas, um livro de poemas adolescente. Onde ela traz coisas que ela vivenciou na adolescência dela. Então tem poemas que ela escreveu, se eu não me engano, as 16, depois as 17, depois as 18. O livro é divididinho nessas partes. E a gente consegue sentir muito, muito, muito tudo que a Emily passou. Todas essas experiências super pessoais dela. E é muito gostoso de ler. Não tinha como não dar cinco estrelas e não favoritar a experiência forte de vida de uma pessoa, sabe? A experiência que ela passou. As coisas que ela viveu, assim. As coisas que ela vivenciou na adolescência. E coisas que eu me identifiquei muito. Que eu fiquei muito chocado. Fiquei, gente, como pode, sabe? Achei que só eu me sentia desse jeito. Que eu era sozinho aqui, nesses sentimentos. Sabe? É muito, muito legal. Está disponível no Kingdom Unlimited também. Como é um livro de poema, gente, é super rapidinho de ler. Você lê em, sei lá, uma, duas horas, assim, no máximo. Então, vale a pena. Aproveita e já coloca aí na sua estilista. Já coloca aí na sua meta de 2021. Não vejo a hora da Emily lançar o próximo livro dela. Ela cursa escrita criativa, gente. Então, assim, a menina sabe o que ela escreve, sabe? A menina é maravilhosa. Gente, outro livro que eu li e que eu amei também. Foi, inclusive, a minha primeira leitura do ano. Foi uma ficção científica, olha só. Estamos aqui no vídeo de melhores leituras de 2021. E temos também uma ficção científica. Que é o Fim da Eternidade. Gente, eu amei esse livro de uma forma muito incrível. Ele é um dos livros que teve o maior plot twist pra mim, sabe? Ele te traz descobertas incríveis. Ele fala sobre viagem no tempo e sobre pessoas que controlam coisas que acontecem no tempo a partir de determinado século. E a partir daquele determinado século, eles mudam pequenas coisinhas ali, sem as pessoas saberem, né? Então, elas meio que perdem um pouco do livre-arbítrio. Porque se alguma coisa tá indo muito mal pra aquele século na humanidade ali, eles mudam aquelas coisas pra evitar catástrofes, pra evitar guerras e tal. Então, é legal. É de se entender que aconteça isso. Por quê? Pra trazer mais paz, né? Pro mundo e tudo mais. A gente entende isso. Só que, ao mesmo tempo, esse controle, ele tem as suas corrupções também. Então, a gente tem ali meio que computadores cuidando daquilo tudo. Só que esses computadores, ao mesmo tempo, eles são meio de carne e osso também. Então, você fica meio bugado, sabe? E quando você descobre o plot twist de tudo que tá acontecendo, de tudo que tem por trás, é muito maior do que você poderia imaginar. É muito maior do que você poderia teorizar, sabe? Todas as teorias que eu fiz estavam todas erradas. E o que realmente confirmou ali, o que realmente tava acontecendo, me surpreendeu demais. Não era nada do que eu imaginaria, assim, gente, nos meus delírios mais loucos. E foi demais. Sério. Essa história é muito boa. É uma ficção científica que não é muito difícil de ler. Ela é muito gostosa. Você só fica um pouco confuso com esse negócio dos computadores ali, do conselho que eles têm lá também, sabe? Das coisas que estão acontecendo. Mas depois você vai pegando o jeito, sabe? Eu só sei lendo. Sei lendo. Não tentar parar muito pra entender tudo o tempo inteiro. É realmente muito bom. Vale muito a pena. Eu recomendo demais. Se eu não me engano, também ele tá no Kingdom Unlimited. Gente, eu li a trilogia Sereia, da Trisha Rayburn. O primeiro livro foi o Sereia. E esse daqui é o Encanto. Eu amei o primeiro livro. Eu dei quatro estrelas e meia pra ele. E esse segundo aqui, eu tive que favoritar, gente. Porque foi incrível. A gente tem uma mitologia de sereias muito diferente aqui. A maioria das pessoas devem saber, principalmente quem me acompanha lá na Twitch. Twitch.tv barra Luck Fishes. Que eu amo sereias, né? Eu amo o tema de sereias, enfim. Eu amo demais todo esse negócio. E aqui a gente tem uma mitologia muito legal. Uma das mitologias mais legais que eu já vi de sereias. As sereias meio que dependem da água aqui. Então elas têm que se manterem hidratadas. Elas têm que nadar em água salgada. Elas têm que consumir água salgada. A protagonista descobre umas coisas muito loucas de segredos da família dela. E cada livro a gente tem um monte de mistério, gente. A gente tem umas partes aqui dos livros que elas são meio thrillers, sabe? Eu gostei muito dos três livros, mas o Encanto foi o melhor. Eu fiquei chocado com as revelações aqui. É uma trilogia também super rapidinha de ler. Tá sempre em promoção esses livros aqui. São da editora Veros. Se eu não me engano, eu paguei tipo R$9,90, R$14,90 nesses livros, sabe? São bem baratinhos. E é uma trilogia muito gostosa de ler. O que eu mais gostei foi a escrita da autora mesmo. Ela tem uma escrita muito envolvente. Desde as primeiras páginas, você fica curioso pra saber o que tá acontecendo. Logo no começo ali já acontece uma morte, assim, super trágica, super louca. A gente fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente? E aí traz essa coisa do luto. E esse luto desencadeia várias outras coisas. Que vão ligar com a mitologia das sereias. Que vão ligar com uma cidade que eles vão. Que é uma cidade lá um pouco isolada e tal. E, sério, a mitologia é muito massa. Já falei que a mitologia dessas sereias é muito legal, gente? Foi uma coisa muito original. Eu acho que foi o que eu mais gostei. Porque a autora traz uma coisa muito original aqui. E aí as sereias tem meio que gangues, sabe? Tipo, equipes, assim. Os cardumes delas, onde elas se ajudam, sabe? Onde elas têm rivais. Aí tem tipos de sereias dentro dessa mitologia. Que são mais poderosas que as outras. E traz também muito desse negócio da questão da protagonista ser uma adolescente. E da questão dos segredos da família dela. Dela tentar descobrir, sabe? E tudo se interliga de uma forma linda, de uma forma incrível. Gente, eu amei. Eu amei demais. E eu tô pensando, seriamente, em trazer um vídeo falando só sobre essa trilogia, né? Um vídeo específico dessa trilogia. Porque eu gostei demais. Se vocês quiserem, deixa ali embaixo nos comentários pra eu saber se vocês querem que eu fale melhor dessa trilogia. Mas, assim, saibam que eu amei, favoritei e foi perfeito. E por último, gente. Propositalmente, eu deixei um livro que o título tem a palavra último. Que foi O Último Sacrifício. O Sexto e Último Livro da série Academia de Vampiros, da Rochelle Mead. Eu finalmente consegui terminar essa série em 2021. Foi uma meta aí que eu me propus. Eu consegui ler quase um livro por mês ali pra terminar. São seis livros ao todo. E a história termina de uma forma fabulosa. De uma forma incrível aqui. É uma história onde a gente tem uma academia de vampiros. Mas não é só sobre isso. A gente tem vários vampiros diferentes ali. Uma mitologia muito legal dos vampiros. E tem vampiros mais do bem. Vampiros mais do mal. Vampiros mais perigosos. Menos perigosos. E a gente tem muita treta real aqui. Real no sentido de realeza. Da corte. A gente teve morte no livro anterior. A gente teve coisas assim que trouxeram plot twist lá no terceiro livro. Que fizeram tudo mudar no rumo da história. E o jeito que a altura conduz a história é de uma maestria incrível. Ela tem muito domínio das palavras. Ela tem muito domínio do universo dela. Então ela sabe bem como funciona o universo dela. Como que ela pode trabalhar esse universo, sabe? E isso é o mais legal de tudo. Porque ela sabe tudo que pode acontecer. Tudo que não pode. E ela conduz a gente de uma forma incrível. A protagonista pra mim é a Rosie. Ela é a melhor coisa dessa história. Ela é uma personagem super engraçada. Super sarcástica. Ela é uma personagem forte. Ela vai em busca dos sonhos dela. De procurar. De descobrir. De aprender. De entender. E a história terminou com chave de ouro. Eu amei demais. É o maior livro da série. E valeu a pena cada paginazinha. Porque realmente é muito bom. E agora eu tô lendo o spin-off, né? Que é Bloodlines. Eu tô no quarto livro. De seis. E eu fiz um vídeo aqui no canal falando melhor. Sobre como que funciona essa mitologia aqui. Como que são esses vampiros. Como que são os personagens. E todo esse universo. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. Se vocês se interessarem. Tá um vídeo bem legal. E vai ter uma série de TV. Sim, Academia de Vampiros. Já foi adaptado pra um filme, né? O Beijo das Sombras. Mas agora vai ser adaptado também pra TV. Vai ser adaptado pra uma série. Tá sendo produzido pela Julie Plec. Que é a mesma produtora lá de The Vampire Diaries. The Originals. Os Legacies e tal. Então assim, a mulher já entende de vampiros. Eu acho que vai ser muito legal. Se vocês quiserem então saber mais informações sobre a série de livros e sobre a série de TV. Só clicar ali em cima nos cards. Ufa, gente. Tô suando demais aqui. Meu Deus. Falei muito nesse vídeo. 41 minutos aqui. O vídeo bruto. Vamos ver como é que vai ficar aí o vídeo depois editado pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra receber as notificações. Também me seguir nas minhas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok. E lá na Twitch. Onde eu faço lives sempre. Tô fazendo sempre lives lá todos os dias. Espero vocês lá pra gente poder ler juntos nos sprints de leitura. Porque é sempre muito legal. Quer comprar alguma coisa na Amazon? De qualquer departamento? Não precisa ser só livros? Compre pelo meu link. Que fica sempre ali embaixo na descrição do vídeo. Assim vocês me ajudam muito a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. E também conheçam o meu projeto no Catarse. Que é uma forma assim que vocês me ajudam demais, demais, demais. E é muito legal ter o nosso grupinho lá do Catarse. A gente juntos. Conversando, debatendo sobre os livros, sabe? É um grupinho muito legal. E espero que a gente se veja muito aqui no YouTube. E também nas minhas outras redes sociais, né? Durante esse ano de 2022. Que a gente tenha um ano repleto de coisas maravilhosas. Muita felicidade, muita prosperidade, muito amor. E principalmente muita saúde, né? Porque nos dois últimos anos foi um pouco difícil. Na questão de saúde. Espero que vocês tenham muita saúde. Se cuidem. E espero que vocês tenham gostado aí da minha lista de livros favoritos lidos em 2021. E espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!